Olá, querido amigo, querida amiga, que bom que você separou esse tempinho para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Esse livro aberto é a boca de Deus nos falando. Não saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor. Por menos tempo que você tenha, talvez um minuto, dois, talvez três, como será o vídeo de hoje. Mateus 1, versos 3 a 6. Judá gerou a Tamar e a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Ezron, Ezron a Arão. Arão gerou a Aminadabe, Aminadabe a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe e de Raabe a Boaz. Esse de Ruth gerou Obed e Obed a Gessé. Gessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que for a mulher de Urias. Você pode estar se perguntando que mensagem pode sair de um texto aparentemente tão árido como este. Em primeiro lugar, precisamos saber que o capítulo 1 de Mateus apresenta a árvore genealógica de Jesus. Se você tivesse que fazer a sua árvore genealógica, tentaria talvez colocar as pessoas mais ilustres da família. Tentaria encontrar uma pessoa de renome, um herói nacional, alguém da realeza, um ancestral que te representasse bem. Ninguém gostaria de colocar em sua árvore genealógica pessoas de má reputação, de má origem, pessoas que praticaram atos vergonhosos. Mas Deus coloca na árvore genealógica de Jesus quatro mulheres e não são quatro fontes de virtude. Três delas conheceram o outro lado da vida. Tamar se vestiu de prostituta para ter um caso com o seu sogro, Judá. Aabe era prostituta. Ruth veio de um povo de origem, que a origem era da filha que embriagou o pai e o seduziu, ou seja, praticou o incesto. E Betseba foi uma adúltera. Então, para Deus, não importa o seu passado e não me importa quem você é, não importa como você viveu, não importa como você pode estar até mesmo agora e nem os traumas que você tem carregado, não importa os complexos que você talvez possa estar carregando, que deturpam o seu caráter, não importa quão infeliz você se sinta agora, nem quão sozinho ou perdido possa estar. Jesus está hoje com os braços abertos esperando você. E lembre-se, quando Deus perdoa, Ele esquece e transforma. Por isso, o receberá. Não tenha vergonha de declarar ao mundo que você ama Jesus, porque Ele também não terá vergonha de declarar diante do universo que você é parte da família de Deus. Não importa o seu passado, importa o que vai acontecer no futuro, você ao lado de Jesus. Ora comigo. Pai, obrigado porque mesmo na genealogia de Jesus Cristo, o Senhor não omitiu pessoas pecadoras e que viveram por um tempo longe do Senhor. Isso nos mostra que mesmo nós, que vivemos um tempo longe do Senhor, podemos voltar e sempre seremos aceitos pelo Salvador Jesus. Nos aceita mais uma vez nesse dia, perdoa o nosso pecado e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.